Primeiro robalos à noite Mildinho aqui Pera aí Calma aí rapaz Aí varela Aqui ó Aqui no No outro trapiche Eu te falei Quando a marela tá correndo pra lá É esse trapiche Quando tá correndo lá pro bar É o bar Tá bom Aí varela Aqui ó Achei eles aqui ó Aqui no No trapiche aqui Eu te falei ó Quando a marela tá correndo pra lá É esse trapiche Quando tá correndo lá pro bar É o bar Tá bom Tá bom Ah, veio um robalhinho aí, ó Aí, ó Tem um robalhinho aí, ó Legal, né Olha isso que ele veio, ó Deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó Azulzinho aqui, ó Ó, tá pra água, né Aí, ó Micholinha É, então, é É a isca, cara Olha a isca aqui, ó Microjig Com aquela Ó Com aquele azulzinho, vinhudinho, ó Olha, ó Já é um micholinha boa Dá pra fazer um filé Outra micholinha Aí, ó Aí, ó É, isca pequena, né É, isca pequena, né Uma azulzinha compridinha aí, ó Deixa eu ver É, essa daí ela pesca um germzinho, né Esse peixe é aquele que fica na pedra Quando ele tá mergulhando Não, esse aqui fica na areia, cara Ah, é? Não é amoreia, esse aqui é michole 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 Pra mim era amoreia Os caras falam que é michole Os caras ficam inventando essas coisas aí Hahahaha 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 Micholinha E aí Hahahaha Olha, ó Hoje está assim, pescando embaixo da coberta aqui, porque está chovendo pra caramba aqui, olha pra água E aí meu amor, estou aqui pescando, o papai está pescando, vocês demoram para acordar? A gente pesca na água, a gente pesca na água, olha as garrafas, olha as garrafas voando, olha as garrafas voando Olha o tio Varela aqui, olha, pescando aqui, olha, pertinho da marina, olha Aí a garrafa comendo camarão, jogamos pra ela, olha, ela veio aqui pedir comida Aí a garrafa veio pedir comida Estou vendo camarão, hein Ah, está gelado, olha Ah, é capaz, olha Olha o carapalho, já falei que estava vindo roubá-los, olha, agora eu filmei para você ver, olha Está vendo? Os outros caíram na água, mas esse aqui não Olha o carapalho Olha o carapalho, olha Olha o carapalho, olha Acabei bebendo aí, olha Mais um, está começando a crescer, hein Peguei o irmão Mais velho Agora vai vir o pai e a mãe, vamos ver Olha Estou jogando aqui do lado Para você voltar aqui e pegar também Olha, falei, eles estão crescendo, olha Olha Começando a crescer, vem o pai e a mãe, hein Mais um Bebeu uma doidada, está saindo uns roubados aí, olha Esse aqui é bonitão, velho Olha, olha, olha Do tamanho do varela, mano Do tamanho do varela Dois paus, velho Olha, olha, panela, alho, está ligado, azeite Mas para, bora, bora para a água, bora para a água Olha, viu, foi bonito para a água, não foi? Olha, olha